Vamo lá, vamo lá, ei! Eu quero ver, eu quero ver! Chantê! Eu quero ver, eu quero ver! Chantê! É um joinha, ahn... Ahn, ahn, ei... Satisfação, praia game, por isso a gente chega em disciplina Sabe por que? Qual a diferença? Você pede pra mim nos videogame agora na rima Sabe o TV? Chope de crer! Sabe por que? Que se quer um legado? Campeão do regional contra o campeão estadual Hoje você é o campeão do derrotado Não, sou campeão, mas mesmo assim Eu deixo todo o meu legado Ih, morri nessa cara já que falou que eu sou o derrotado Sabe qual a diferença? Eu fico até o final achando da hora Ele ganhar no videogame, mas quando ele perde Eu levo o controle e ir embora Juve entrou, não ir embora, cê tá ligado agora? Fá de pá! Mas se você continuar reclamando, cê trouxa Eu não vou te chamar pra jogar Já era uma hora pra você não dar Sabe por que? Que cê fica no pó Ele falou que ninguém é de me rindo Eu se esqueço que ri por último, ri melhor Cá, 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 tô rindo da sua cara Infelizmente, meu mano, agora Você vai pra vara de justiça criminal Sabe que você já treme? Não vai deixar eu jogar Eu vou roubar seu videogame Gente, o videogame Fala um bate em brasa Tem maldade agora da batalha, você vaza Roubo o videogame? Eu tô na batida Quando desse jeito o salvo eu roubo a minha comida Eu vou roubar essa comida E desse jeito mesmo que eu vou acabar com a sua vida Mas olha que cara estranho igual a lombriga Como eu vou roubar a comida de uma pessoa desnutrida Como assim, a pessoa desnutrida É o que cê quer falar Olha só, tô na batida Não te chamam pra minha casa Cê não tem inteligência Se eu te chamar pra comer Minha casa entra em falência Mano, calma Não precisa habitar Sua casa entra em falência É, pelo visto já tá Então Não vou abusar dessa atitude Desculpa meu mano Que é para você não ganhar Não tem competimento Tchau Barulho para quem gostou da rima do tubarão Barulho para a Big Mike Aí rapaziada Ninguém desanimado no bagulho, tá ligado? Levanta a mão aí, levanta a mão Levanta a mão geral Levanta a mão Aí família, as duas As duas As duas � Seu batalha é DMC Só MC vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? aktivista Seu batalha é DMC Só MC vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aí Aí Você não me chama para a sua casa Mas lembra do funk Cê sabe o que acontece lá no meu barracko? Eu chamo os cara pro meta do chizum Isso, mano, que pera saco. Ei! Que palé é isso? Falou disso aí, não tem o compromisso. Chama pra sacada, pode crer, porque hoje eu tiro latino. Te mato e vou fazer festa no meu AP. É festa no seu AP. Ninguém mais respeita esse cara em SP. Exatamente isso que você tá fazendo. Você é o latino, porque tá latino, mas não tá mordendo. Não é você bebendo, nem capricho? É claro que eu não mordo. Você tá aqui e já vira lata de lixo. Sabe por que eu tô num momento de diferença? Se eu não for respeitado, eu tenho reconhecimento. Ah, você pode ter reconhecimento. Mas, você tá apanhando aqui faz tempo. Falou lá, tá de lixo, mas espera um momento. Até lixo vira arte na mão de quem tem talento. Tem até talento. Esse cara vai arrimaia sem ressentimento. Espece que se a batalha agora é o don't show. Nato com o microfone, até não lixo ou nasci flow. Nasci flow, com certeza. Mas, ó, lembra bem do que você tem no caminho. Já que nasce flow no lixo, pode ver que é o microfone. Mas, esquece que sua flor hoje tá cheia de espinho. Cheia de espinho, tudo bem, dona batida. Jesus tinha espinho na testa e mesmo assim já sou convida. Não interessa. Sabe por que seu legado? Que um trutidor na vida serve como aprendizado. Que um trutidor na terra hoje foi mais difícil. Campeão! Ramalho pra batalha aí, família. Não морal. Venceram! 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 Moral, maior satisfação. Deixa a mão o串oni pra que eu vou puxar o cliente, tá ligado? Vai dar minha quebrada, vai dar minha quebrada. É sempre assim. Já jogamos com papete, contra o Messi de volante, o que vocês querem ver? Vai ficar mais apelão, Roberto Carlos é atacante, o que vocês querem ver? Mano, sabe que aqui você já suta, na verdade acho melhor você procurar ajuda Tá ligado mano, que aqui você não muda, você fala de Jesus, não é uma atitude de traíra, você ajuda Tudo bem lá, que coisa feia, eu que sou Judas, depois dessa você não vai pra última ceia Já era, até porque sou lindiana, eu sou Judas, você conhece onde Judas perdeu as botas Eu perdi as botas no meio da sua cara, então presta atenção pro dado que você fala Porque do jeito que sua cara é feia, eu acho que essa cara é o lugar onde Judas perdeu a meia Perdeu a meia, ela é só que não atropelo, de ordem desse jeito, onde Judas perdeu o chinelo Já era mano, essa aqui é a sensão, Judas encontrou a bota, pena que isso é rima não Não, na verdade cê tá cego, tá ligado mano, que aqui você tá cheio de ego Sabia, bataram no entrego, na verdade sua cara é furado no chinelo, pisaram pro prego Tá tranquilo, essa aqui é levada, sabe a diferença, furo no cara e a fura na caminhada Já era, né mano, eu tô esperto, se é prego eu sou tipo Jesus pro mundo, tô em braços abertos Legal, mas rima você tá devendo, falar de prego, rima não tem parafuso a menos Aí que fica foda, e você não nota, fala de frango rimando suas ideias porca Tranquilo, é parafuso inteligente, vou te bater hoje e você vai em parafuso horário diferente Já era, essa sensação, você é Bruno, ou seja, parafuso não é macarrão Aí Meu Deus, essa daí foi, mano, bebeu o máximo aí, mano Bebeu o máximo, parabéns muito barato pro Big Light Mas é o que eu falei aí, barulho pra um só, certo? Barulho pra quem gostou da rima do Tubarão Barulho pra quem gostou da rima do Big Mike Aí família, uma vez só, é que barulho, com força, por favor, vai Barulho pro Tubarão Barulho pro Big Mike Aí, mãos aí pro Tubarão, certo? Mãos, só uma, só uma Ok, mãos aí pro Big Mike, Big Mike Big Mike, meu irmão Fala, era pra mim, tá? Tá, vamos ao seguinte Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau